Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um caldo de mocotó, vai uns garrão, vai pé de porco para o meio, já cortado, picado, aí tudo certinho, então aqui vai três coisas, na verdade vai quatro que a dobradinha entra por último no negócio, o garrão que é do boi, o pé que é do boi, o pé do porco e a dobradinha vai, esse aqui é o garrão, é um tendão, então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse aqui sem tempero, sem nada e vamos dar uma fervida nele aqui, passa o sabão na panela embaixo para ficar fácil para você lavar, chega a estar brilhando, põe ela aí no fogo, vamos tacar tudo e vamos dar uma fervida nesse aqui, para depois nós tirar e entrar com o tempero, tá bom, nessa hora você não me põe nada aqui, só o que você vai fazer o seu mocotó e mais nada, põe a água e vamos põe o trem para ferver, só para dar uma escaldada no negócio, pessoal então já dei uma pré-cozida aqui na, na, uma ferventadona boa, na panela aberta, olha o pé do porco, como é que já está mole, ó, tá vendo o mocotó ainda está mais duro, então vamos, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr nessa panela panela que eu ganhei de presente no meu aniversário, os amigos do grupão aí se juntou e me deu ela então vou extrair ela fazendo esse mocotó que eu gosto do caldo mesmo, eu gosto que some tudo, derrete isso aí então vou fritar esse ai com cebola, uma cabeça de cebola e uns cinco cebola dentro de ai, vou fritar vou tirar essa panela, vou pôr essa aí, vou fritar e esse aqui vai depois, tomate e o pimentão, vou deixar para cá e depois vai duas pimentas dessas sem semente e a folha de louro para dar aquele gosto legal e eu volto com vocês e mostro aí, como que o caldo nosso vai ser engrossado na mandioca, tá nós estamos cozinhando a mandioca aqui, que é a mandioca que nós vamos bater no liquidificador para engrossar esse caldo aí, o nosso é engrossado com a mandioca cozida pessoal, aí quando fritou lá, ó, a pimenta, a dedo de moça com o alho e a cebola aí eu ponho o tomate e o pimentão, tá para dar o que? para dar uma quebrada na acidez deles aqui já junto, ó aí depois nós vamos tacar aquele, o caldo de mocotó aqui dentro para ele ficar chique no ojo pessoal, dois desse, ó, da marca que você tiver aí, tá isso e agora vamos acertar o sal do troço sal temperado, velho vidal vou colocar aí três colheres e vou esperar ele dar uma fervida cabeceira aí e aí nós pega aí e acaba de acertar nunca ponha muitos, ponha pouco e depois você acaba de acertar então o que que foi posto até agora, o açafrão colorau, esse caldo de molho de tomate e a foia de louro que tá aí dentro já tá por aí, umas cinco, seis só para dar um gosto aqui ó, tá vendo põe aí para dar um gosto nesse caldo e vamos ponhar na pressão agora porque o negócio não é comer o pé do boi mola, é o caldo que é o top então vamos ponhar a tampa agora e vamos deixar aí uma meia hora então vamos lá vamos lá vamos lá e aí